Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu tô muito sumida, eu já tô há três meses sem postar nenhum vídeo aqui no YouTube e hoje eu resolvi aparecer. Hoje eu vou gravar pra vocês um vlog, vou gravar, vou contar todas as novidades, tudo que mudou na minha vida durante esses três meses que eu não gravo pra vocês. Tá sendo tudo muita correria. O Gabriel, ele tá crescendo, gente, as coisas estão ficando mais difíceis. Não acredite que vai ficar mais fácil porque não fica. Eles começam a engatinhar e aí o trabalho redobra, é bem cansativo, é bem, bastante correria, tá? Então hoje eu vou contar tudo pra vocês, vou explicar tudo que tá acontecendo. Vocês vão passar o dia todo hoje comigo, tá bom? Eu peço que vocês já se inscrevam no canal, deixem o seu like pra me ajudar na divulgação do vídeo do canal e vem comigo! Então, gente, não repara essa minha cara, que inchada que eu acabei de acordar. São exatamente seis horas da manhã. O Gabriel ainda tá dormindo, daqui a pouco ele acorda porque ele não passa de seis e meia. E aí, eu vou contar aqui um pouquinho pra vocês o que mudou na minha vida. Eu agora tô trabalhando, eu abri uma loja de roupas infantis, eu trabalho nela com o Gabriel. É muito difícil, gente, muito difícil mesmo. Eu procurei trabalhar em alguma coisa assim própria pra poder cuidar do Gabriel, mas não dá, gente. Porque ele quer engatinhar, ele joga minhas roupas da loja toda no chão, ele quer mexer em tudo. E eu fico toda hora gritando, não pode, para, vem pra cá. E acaba sendo ruim pra mim, ruim pra ele, porque ele perde toda a liberdade. E eu também fico nervosa, sem paciência. Então, eu resolvi que a partir da semana que vem, eu vou deixar ele num espaço. É como se fosse uma creche, mas não chega a ser uma creche. É um espaço bem legal. As meninas são legais, eu já conheci. E aí, depois eu vou mostrando pra vocês, aos poucos, como que vai ser tudo direitinho. Eu já deixei ele lá um dia pra eu fazer compras pra loja de mercadorias, sabe? Então, assim, ele ficou bem. Elas são super simpáticas, super amorosas. Eu gostei bastante. E aí, eu vou mostrando pra vocês, tá? No decorrer do tempo, como que vai ser. Mas, assim, a princípio eu venho fazendo tudo com o Gabriel. Eu faço compras pra loja com o Gabriel no carrinho. Eu trabalho com o Gabriel, tá sendo bem cansativo. Eu não tenho tempo mais pra nada, pra nada, nem pra cuidar de mim. Então, eu vou precisar deixar ele nesse espaço, nessa creche. Porque eu não tenho quem me ajude, assim, quem possa olhar o Gabriel pra mim. Sou eu por eu mesma. Então, eu vou deixar ele nessa creche, nesse espaço, né? Por enquanto. Até eu me ajeitar direitinho com a loja. Eu estou com a minha loja, gente, há mais ou menos três meses. E eu já mudei de loja duas vezes. Tentando me adaptar numa loja legal pra poder ficar com o Gabriel. A primeira loja era muito pequenininha. Não dava pra ficar com o Gabriel ali dentro. Aí, eu peguei uma loja maior. Essa loja é bem grande. Mas, assim, gente, a loja tá um pouco maltratada. Então, eu não tenho condições de reformar a loja. Porque eu pago o aluguel da loja, né? Então, assim, eu vou me mudar de loja de novo. Vou pra terceira loja. Não é uma loja muito grande. É uma loja pequena. Mas ela tá tão bonitinha. Eu vou mostrar tudo pra vocês o dia que eu for pra loja arrumar. A mudança da loja. Eu vou pra essa loja nova semana que vem. E aí, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá? Hoje, eu vou pra loja atual. Que é a segunda loja que eu tô. Essa que eu falei que precisa de reforma. E aí, eu vou também filmar lá pra vocês. Que eu vou fazer um vlog. E vou mostrar meu dia lá na loja com o Gabriel. Arrumando as coisas. Atendendo. Vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? E aí, vocês vão ver. Eu vou mostrar. Vou fazer um tour lá pela loja. Pra vocês verem que a loja está um pouco maltratada, sim. Que ela precisa de reforma, sim. E não dá pra mim ficar ali no momento. E é isso, gente. Chega de bababá. Vamos acompanhar o nosso dia. O Gabriel já, já vai acordar. Eu vou dar o banhozinho dele. Vou dar o peitinho dele. Vou correr aqui me arrumando. Eu já tomei um banho. Eu tô com essa cara inchada. Mas eu já tomei um banhozinho. Aproveitei que eu acordei primeiro que ele. Já tomei meu banho. Já agora eu vou começar a agilizar as coisas antes que ele acorde. Meu marido já foi trabalhar. Meu outro filho tá dormindo ainda. Tá bom? E é isso. Ei! Ó, gente. Já tô dando um banhozinho nele. Né, meu filho? Pra gente agilizar pra ir lá pra loja, tá? Cachorra latindo. Criança gritando. Aí ele fica aqui tomando o banhozinho nele. Eu ponho ele aqui pra tomar banho na cozinha mesmo. Gente, minha casa tá uma zona. Eu não consegui ainda arrumar minha casa. Aí aqui, ó. Eu tirei a sopinha dele. Que eu faço sempre congelada. Botei já pra descongelar. Aqui é o feijãozinho dele também. E aí daqui a pouco, quando estiver mais próximo da gente ir pra loja, aí eu esquento tudo e levo quentinho. Que a gente já vai 11 horas e quando é meio-dia lá eu já dou a comidinha dele e como a minha também. Né, filho? Ei! Sai daí que tá sujo, gente. Olha, ele já tomou o banhozinho dele. Olha aqui, olha pra mamãe. Agora ele tá ajudando eu a varrer o quarto. Eu tô arrumando a caminha dele aqui no chão. Porque, na verdade, é a noite que ele dorme na cama comigo. Só que quando eu ponho ele pra dormir, eu ponho no chão. Porque quando ele dorme, eu não durmo junto. Eu só vou dormir bem depois. Então, pera, não pode. Sai, ele tá sujo. E aí, pra ele não cair da cama e eu não ver, eu ponho ele no chão. E quando eu vou dormir, eu pego ele do chão, do colchão no chão e ponho na cama comigo. Entendeu? Que aí é mais seguro. Que ele já quase caiu da cama. Que ele acordou e começou a engatirar na cama. Quando eu vi ele já tava bem aqui na beirinha, quase caindo. Olha a bagunça, gente. Esse quarto tá uma zona. Tô tentando arrumar aqui bem rápido pra gente poder ir pra loja. Gente, então, o Gabriel já tomou o banhozinho dele. Agora, não reparem essa bagunça aqui no fundo. Que minha casa tá uma zona. Eu vou mostrar pra vocês. O Gabriel tá dormindo. Enquanto ele dorme, eu vou agilizar aqui fazendo tudo. O máximo de coisa que eu conseguir pra gente poder ir lá pra loja. Gente, já coloquei a minha comidinha. Que meu marido fez ontem à noite. E aí, eu faço a minha marmitinha pra comer lá na loja. Aí, quando eu tiver ainda, eu esquento. Deixo ela bem quente e levo. Aí, aqui, eu coloquei a comida do meu outro. Que eu já vou deixar aqui pronta. Porque ele vai pra loja comigo. Me ajuda a abrir a loja. Aí, fica um pouquinho lá. E depois, ele vem pra casa pra almoçar. Aí, eu deixo a dele aqui. Que aí, ele esquenta no micro-ondas depois. E aqui, aquela do Gabriel. Que eu já mostrei pra vocês. Que daqui a pouco, eu vou descongelar ela no micro-ondas. Porque ela ainda não descongelou. Feijãozinho dele. Aí, eu levo pra loja minha e a do Gabriel. Que a gente come lá. E o meu outro filho come aqui depois. Pessoal, já chegamos aqui na loja. Estamos aqui. Olha. Eu vou fazer um tour pra vocês. Tá eu, Gabriel, aqui. Gabriel. Eu ia filmar a vinda pra cá. Como que eu trago as bolsas. Ele, mas hoje, o meu outro filho não veio pra me ajudar a abrir a loja, gente. Acabou que não deu pra ele vir, né? Que ele tá fazendo o trabalho da escola. E aí, eu vim sozinha com o Gabriel. Então, não deu pra filmar o caminho. Mas, já chegamos aqui. Eu vou filmar o tour aqui pela loja. Pra vocês verem como é. Se vocês repararem bem, ó. A loja tá bem maltratada. Olha. Esse é um dos motivos de eu sair daqui. E o Gabriel tá aqui aprontando, ó. Ei. Oi. Gente, ele faz uma bagunça aqui. Que eu vou te falar. Eu fui doida com ele. Por isso que eu falo, gente. Não tem como trabalhar aqui com o Gabriel. Não dá. É impossível. Eu não consigo arrumar a loja. Eu não consigo vender. Eu não consigo divulgar os meus produtos. Porque a gente tem que divulgar. Eu trabalho muito com entrega. Eu faço entrega. E eu preciso divulgar, tipo, minhas roupas. Tudo, né? Fazer um marketing. Então, com o Gabriel fica difícil. Mas, eu vou fazer um tour aqui rapidinho pra vocês verem. Gente, então aqui, ó. É a entrada da minha loja. O nome é RG Kids. Eu vou tentar filmar aqui, ó. O Bonner. O Bonner não. Ah, sei lá o nome disso. Então, aqui fica os meus manequins. A lojinha é assim. Aqui fica as roupinhas. Olha, cada conjuntinho lindo. Mas tá uma bagunça, gente. Eu acabei de entrar com o Gabriel. Não consegui arrumar. Aqui fica alguns sapatos que eu tenho que arrumar. O carrinho dele que eu trouxe ele naquele carrinho. Aqui fica algumas roupinhas. Tá bem vazio porque eu já vendi bastante roupa. E amanhã eu vou trazer mercadoria. Vou comprar roupa amanhã. Então, tá bem vazio. Ó, tá vendo? Olha o espaço que tem aqui na Arara. Eu vou comprar bastante coisa amanhã. Graças a Deus já vendi bastante coisa. Aqui é o meu balcão. Gente, tá tudo muito bagunçado, ó. Tem alguns laços. Eu preciso arrumar, mas eu não tô conseguindo arrumar com o Gabriel. Tem uma jardineira aqui que a menina no último dia deu uma olhadinha. E aí ficou aqui. Não tive nem tempo de guardar. Ali dentro fica uma zona que o Gabriel faz. Gente, ele tá pendurado aqui no meu colo, ó. Eu tô tentando gravar com ele aqui, mas ele não para. Se eu deixar, ele vai pra rua. Ó, não pode. Ai, gente, é muita loucura. Então, a minha lojinha é assim. É uma loja até grande, ó. Aí, gente, aqui tá os manequins, né? E é isso. Essa é a minha lojinha toda bagunçada. Mas a outra vai ficar top. A outra eu vou ter mais tempo de cuidar, de arrumar tudo bonitinho. E aí vocês vão ver como vai ficar a outra bem arrumadinha. Mas aqui é legal, ó. O espaço é legal, tá? É só mesmo em questão da loja ser maltratada. O ponto aqui é legal. Mas aqui a loja tá com muitas imperfeições. Então, olha isso aqui, gente. Que perigo pro Gabriel. Então, se a gente ficar consertando esses detalhes, a gente gasta muito. E eu não tô podendo. Eu tô querendo investir na minha loja. Então é isso. Aí aqui ficou o provador. Depois eu vou mostrar pra vocês improvisado. Olha. E aqui no fundo. Gente, tá uma bagunça. Nem vou mostrar. É o banheiro. E aqui o provador. Gente, eu tô aqui na loja. Olha a minha cara de acabada. Olha quem tá aqui comigo. Gente, já são acho que seis horas. Eu sempre fecho a loja seis horas. Mas hoje... Hoje eu vou fechar mais seis e pouco. Olha aqui. Gente, a loja tá uma bagunça. Essa parte aqui, ó. Que a gente fica. Tá uma bagunça. Aí lá na frente, ó. Tá melhorzinho. Consegui meio que dar uma ajeitada ali na frente. Mas aqui não dá, Gabriel. Não deixa. Ele faz muita bagunça, gente. Gente, eu já atendi cliente. Eu já tenho uma entrega pra fazer. Só que a entrega que eu vou fazer é só sete e pouco. Então, eu vou ficar aqui até a hora da entrega, entendeu? Hoje eu só tenho uma entrega. Oi, vem, mamãe. Vem. Ai, velho. Hoje eu só tenho uma entrega. Porque o resto foi aqui na loja mesmo. E aí... Eu vou sair daqui sete e pouco. E é isso, gente. Eu não tenho muito o que gravar pra vocês. Por quê? Eu não tenho como arrumar a loja pra vocês verem. Porque o Gabriel não deixa. Eu nem arrumei praticamente nada. Entendeu? Eu não vou filmar quando o cliente entra também. Que eu não vou filmar o cliente, né? Eu teria mais que filmar a rotina daqui. Mas a rotina daqui é essa. É Gabriel pendurado aqui em mim o tempo inteiro. Né, filho? Mamando o tempo inteiro. E eu arrumando as coisas. Mas foi tão corrido assim em questão de Gabriel. Que eu já dei... Olha, eu já dei almoço pra ele. Eu já almocei. Não, nem filmei. Olha. Eu nem filmei almoçando porque eu esqueci. E é isso. Daqui a pouco eu vou fechar. Vou sair pra fazer a entrega. Gente, a entrega que tem pra fazer hoje é uma jardineira. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá escuro aqui na frente. A lâmpada é um pouco escura. Olha só, gente. Tem que trabalhar com criança no copo. Essa jardineira aqui, ó. Eu vou embrulhar ela aqui. Porque daqui a pouco meu marido passa aqui. E me pega e a gente vai fazer a entrega. Eu vou tentar apoiar o celular aqui. Pra mostrar pra vocês que tá difícil. Olha isso. Então, gente. Tive que apoiar o celular aqui em cima. Ó, a jardineirinha que eu vou entregar. É essa daqui, ó. É muito lindinha. Mas que difícil. E ele tá muito pesado. Olha lá, ó. Você, ó. Tchau. E aí eu vou colocar no saquinho. Essa jardineira aqui tá na promoção. R$35,00. E aí eu vou fazer a entrega. Hoje eu já vendi aqui... Eu vendi dois conjuntos de menino. Foi um do Hulk e um do Batman. E vendi também uma outra jardineira. Pra uma menininha de quatro anos. A jardineira era daquela de babadinho. Que depois eu vou mostrar as minhas roupas pra vocês. A jardineira foi R$60,00. E vendi um conjuntinho também de R$25,00. Que a menina dá de presente. Só porque hoje aqui foi muito fraco o movimento. Tanto é que só tem uma entrega. Tem dia que eu fico louca de tanta entrega que eu tenho. Que eu acho que eu não vou dar conta. Só que terça-feira é um dia fraco. Sempre foi. Então não me espanta. E além do mais que ontem foi feriado. Hoje é dia 3 de novembro. Ontem foi feriado dia 2. Então hoje é fraco mesmo. E aí... Mas tá bom. Tá? Então vou guardar aqui. Volto pra falar com vocês. Gente, então, ó. Aqui tá a entrega que eu vou fazer. Eu ainda não tenho bolsinha personalizada. Mas eu pretendo colocar em breve. Aí o que que eu faço? Eu pego o cartãozinho. O meu cartãozinho da loja. E gravei assim na bolsa. Se a pessoa quiser entrar em contato comigo. Pelo meu telefone. Pelo zap. Ou pelo instagram da loja. Ou face da loja. Aí eu mando aqui. Essa daqui é a jardineira. Deixa eu pegar aqui o grampeador. Aí eu grampei. O Gabriel tá aqui no chão. Consegui colocar ele aqui no chão. Pra ele ficar quietinho. Aí, ó. Eu grampeio assim. Ó o cartãozinho da loja. Vendo? E aqui é a jardineira. Saiu mais uma entrega. Graças a Deus. Esse conjuntinho aqui da LOL, ó. Esse conjuntinho é 30 reais. E eu vou botar na bolsinha aqui também. Pra fazer entrega. E aí. Eu vou grampear outro cartãozinho. Gente, não repara. Minha unha tá horrível. Eu vou fazer minha unha em breve. Um dia de cada vez. E aí. Mais um conjuntinho. Então hoje tem duas entregas pra fazer. E o Gabriel, ó. Tá aqui, ó, gente. Olha. Olha aqui. Rasgando tudo aqui. Jogando tudo no chão. Tchau. Tchau. Dá tchau. Gente, então é isso. É... Eu vou fechar daqui a pouquinho. Meu marido já mandou mensagem falando que tá chegando. E eu vou fechar a loja. E vou fazer essas duas entregas. Eu não vou filmar mais pra vocês. Porque eu não tenho nem muito o que filmar do dia de hoje. Do vlog de hoje. O Gabriel já tá aqui chorando bastante. Querendo, eu acho que ele tá querendo mamar já. É safadeza mesmo, né? Tchau. Tá dando tchau. E aí. É... É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Foi, assim, um dia meio louco. Um dia simples. Minha rotina que eu faço todo dia. Eu só vim mesmo pra matar a saudade de gravar. De botar meus vídeos. De vocês assistirem. Então, comente aí. Eu quero vocês me dando força. Me dando like. E é isso, tá bom? Não se esqueça. Se você não se inscreveu no canal. Se inscreva no canal. E deixe aquele like. Até a próxima. Olha, gente. Isso aqui é o número da Casa da Mulher pra eu fazer entrega. Eu anotei na mão pra não esquecer. Tá bom. Beijo. Tchau. Tchau.